E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui de The Gardens Between. Eu sou a Sam Peixoto e a gente vai continuar a jornada aqui nas ilhas. Desde já eu quero deixar aí meu agradecimento pelo carinho de vocês aqui no canal, lá no Instagram. E é isso, o carinho de vocês é muito legal, tem hora que eu fico muito empolgada, vamos começar aqui. Esse cenário tá muito foda, hein, caraca. Eu vou ir devagarinho aqui pra ver se eu consigo observar o que é que eu vou ter que fazer nesse cenário aqui. Nossa, a música é muito vibe legal, hein. Ó, apareceu um dígito ali, ó. Provavelmente eu vou ter que saber o número de alguma coisa aqui, mas vamos que vamos. Impressor aqui, peraí. Ah, tá, ó, vai imprimir. Eu achei que imprimiu alguma coisa, não pode usar em branco? É... Provavelmente vai ter uma treta que eu vou ter que resolver aqui pra que haja uma impressão, né? Não sei. Vou continuar aqui devagarinho, que aí talvez eu consiga descobrir alguma coisa do puzzle pra chegar mais pra frente aqui e ver. Tem um número aqui, ó, 64, 46, 76. É bem provável que esse número vai ser preciso pra fazer alguma coisa depois aqui. Eu vou anotar aqui, que aí eu tendo esse número anotado vai ficar mais fácil caso eu precise dele. Porque ele tá diferente na roleta aqui, ó. Os números que tá em... Tá com um brilho a mais, por isso que eu anotei. Tá, tá uma paradinha lá e tal. Não entendi por que essa sintonia aqui, mas... Eu acho que tem alguma coisa aqui com esse... Blaster Rádio aqui, alguma parada. Porque tem mudança da sintonia lá, e atrás tem outra também. Provavelmente eu tenho que monitorar esse aqui pra abrir aqui, ó. Ai, cara, peraí. Deixa eu dar uma ré aqui e ver o que eu consigo fazer. Ah, que cagado. Eu nem sabia o que ia quebrar o vidro, não, mas tudo bem. Eu acho que não vai ter mais nenhuma mudança aqui, não. É, aqui não vai ter como eu passar. Então, realmente, o que eu pensei. Vai ter que fazer alguma treta com essa... Parada aqui. Eu acho que a questão aqui, ó. Tem que observar com calma, ó. O que é que tá arrumando aqui pra... Pra fazer mudança. Porque a formacinha que tá lá... O número ali de novo, ó. A formacinha que tá ali atrás, ela tem que sair. Ela vai sair se a flor brotar com a... Com a bola de cristal aí que a gente tem que usar pra poder passar. E vou voltar tudo aqui, porque eu acho que é alguma coisa aqui, ó. Na tela desse computador tem a ver com algum dígito. Aquele número, provavelmente. Mas vamos ver o que que acontece aqui. Se eu fazer isso com esses diferentes pra tentar ver. Porque, às vezes, se eu passar direto aqui, já vai, né? Não deu certo. Pera aí. Vou tentar de novo. Também não. O negócio é que tem hora que a menina pisa e tem hora que o garoto pisa. Eu tenho que fazer um jeito aqui que... Calma aí. Eu vou ter que dividir os passos aqui nos botões, então, pelo que eu tô vendo. É entre a garota e o garoto e pra começar a fazer o jeito certo aqui. Caraca. Puzzle tem hora que não é comigo, viu? Tinha que ter um botão de deletar aqui pra começar desde o primeiro dígito de novo, ao invés de ter que ficar terminando. Tinha que ter um botão de deletar aqui. Eu vou seguir só pra acabar. Eu vou ter que começar direito aqui do negócio. Eu acho que começando com o garoto não é o certo aqui, não. Eu tenho que começar... Eu tenho que começar... É, pelo que eu entendi, eu tenho que começar o dígito é com a garota, né? Parece. Esse número devia ser nove e meia e sete e meia, um pé na bunda, um pé na orelha, que já tá me tirando aqui já. Eu não sou muito boa com puzzle. Eu não sou muito boa com puzzle. Calma aí, vou dar uma olhada aqui de novo, porque onde eu anotei o papelzinho aqui do número, eu tinha esquecido. Eu vou fazer tudo de novo aqui, que eu posso dar uma olhada. É, a impressão não foi feita porque a treta lá atrás eu não fiz. Eu tenho certeza que vai ser essa treta aqui, ó. Graças a Deus a música desse jogo. É, o jogo em si é uma vibe muito legal. E... Não é tão estressante. Tem alguma treta que eu vou ter que fazer aqui, ó. Não só com os números, mas com essa sintonia aqui, ó. O saio é o jeito, né? Pra ver se... Agora que eu fui ver que tem uma folha caindo ali no meio. É, vamos voltar aqui e vamos ver se o que eu penso que vai funcionar aqui com a minha linha de raciocínio. Jogo de puzzle é foda porque eu parei aqui só pra dar uma olhada no número de novo aqui. E aí eu vou tentar fazer esse aqui. Tá tudo mais amarelinho do que o normal. Mais brilhante aqui nesse rolê, tá lá. É, como eu dizendo a minha linha de raciocínio pra puzzle, velho. Hum, não é das melhores. Tem alguém aqui que é bom em puzzle? Comenta aqui fazendo um favor. Eu gosto de jogo de puzzle, mas eu sou muito lesada, lenta e demora um pouquinho pra sacar as coisas. Eu acho muito legal que esse jogo, ele provoca muito aquele sentimento nostálgico pra mim. E é engraçado porque eu nunca joguei esse jogo antes, mas ele é tipo aquelas trilhas sonoras de filme, né? Que dá uma nostalgia. Pera aí, não é um sete. Tem que ser meia. Quatro, então eu vou ter que fazer a menina voltar aqui, né? É, parece que é. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. É o final, eu fiz errado, pera aí. Vamos fazer o trem desaparecer aqui pra eu poder começar de novo. Tá, coloca o botão aqui. Vamos lá. Meio, quatro. Quatro de menos um. Olha só. Nossa. Ah, que cagada, hein? Que cagada, hein? Meia hora, meia hora não. Cem anos depois eu descobri a parada. Acho que agora aqui rola o... Mas olha só, apareceu aqui, olha só. Viajo mesmo, que massa. Aí aqui eu vou conseguir ver o que vai dar pra fazer aqui na frente. Agora eu acho que vai fazer sentido aqui, olha. A parada do rádio aqui. Eu acho que vai ter alguma... Pera aí, parece que eles não me mudaram ali, ó. Tô botando só pra ver se mudou. Eu não sei se eu deixo esse negócio aberto igual tá. Deixa eu ver aqui, o que que acontece. Ah, eu acho que vai ter uma parada aqui, ó. Calma aí. Mais um. Nossa, eu tenho que fazer parar ali, então. Calma aí. Aí, eu acho que muda aqui, ó. Vamos tentar aqui de novo pra ver como é que é. O skin. Olha só. Caraca, isso aqui é um... Tem que ter um... Caramba. Deixa eu ver aqui. Às vezes se a caixinha caiu na água, vai ser meio difícil pra eu pegar lá, ó. Tá fechado o brotinho ali, que solta o cristal. Tinha que ter um jeito de eu chegar na caixinha, né? Mas, pera aí. Vamos ver aqui. Se a impressora imprime o que tá ali na tela do computador Deve ter alguma coisa mais útil do que a caixinha E do que aquele buraco negro lá que puxa o cristal Vamos ver aqui, pera aí Vamos ver o que vai ser impresso agora Monitorador de tempo Ah tá, já sei o que ia fazer aqui, ó Vai lá, ó Presta atenção ali, ó Pera aí, não é a menina que toca o sino, é o garoto Calma aí Vai liberar a parada lá, ó Ali, ó Caraca, eu amo esse jogo Mano A linha de raciocínio Não é tão complicado assim Pra minha noção aí de puzzle Mas é muito legal o jeito que eles fizeram Agora eu acho que tem alguma coisa aqui, ó Com essa sintonia Pra mim, eu tinha na minha curva Eu ia tocar uma música, alguma coisa, mas Eu acho que não tem nada a ver mais não Era só pra quebrar o vidro ali Que tal o cristalzinho E dá pra fechar a fase agora Aí, ó Ah, que foda, cara E aí E aí E aí E aí Segunda parte aqui da ilha Que vibe é essa aqui, hein? O monitorador do tempo vai ser pra fazer isso aqui, ó, certeza já Esse aqui tá meio óbvio O que é isso aqui, hein? Será que é um dinossauro? Caraca, é muito foda a câmera ali Eu faço tudo devagar porque eu fico viajando Será que dá pra voltar tudo pra ele ficar inteiro? Pera aí Liberou uma passagem aqui, ó Mas não liberou tudo, o negócio tá bloqueado A caixinha ali voltando Não tem como voltar mais agora aqui Pera aí então É o manuzedo do monitorador de tempo aqui, ó Pra ver o que eu vou ter que fazer com o tempo Pra eu poder ou passar ou voltar Vou deixar cair tudo e ver o que acontece aqui, ó Deixa eu ver se dá pra passar Ah não, não dá ainda não, calma Eu queria ir lá no sino No sino que tem lá da frente, mas Ele tá com bloqueio lá, ó Ele quebra assim que começam a cair as coisas Deixa eu ver se dá pra passar aqui agora Que eu toco ele já Ah, agora sim Já saquei a parada aqui, ó Eu volto e pego a Coisinha aqui, ó Coisinha foi legal, né Mas a luz aqui, ó Bola de cristal Da mágica Que aí Hum, vou ter que fazer aqui de novo o sino, né Pra poder subir aqui, ó Aí agora eu acho que dá aqui, ó Se eu subir com um pedaço do osso aqui Como tá barrado com uma fumacinha lá, ó Eu tô com uma bola de cristal Dá pra passar Não sei se vai dar pra subir tudo, né Mas ela dá assim aí, ó Ai, bem de boa Mas Se eu passar aqui eu vou perder a bolinha, ó Então vou ter que fazer Vamos ver o que acontece aqui Calma aí Ah, tá Vou ter que arrumar um jeito pra descer aqui Ou pra subir aqui Ou pra subir aqui Vamos ver o que que acontece Eu voltar aqui não tem como que o buraco negro lá O pegador da minha bolinha de cristal tá lá Nessa caixinha dançante aqui Ah, não Eu tenho que arrumar um jeito de chegar aqui com É, não vou nem subir não Eu tenho que chegar aqui com uma bola de cristal Porque aí ela abre o... Ou então essa flor aqui desabrocha Aí só tá ela Vou tentar fazer o seguinte Ah, eu acho que eu já saquei Então eu pego aqui e põe na caixinha Que eu não vou perder a bolinha Voltando aqui de réu A caixinha foi e levou pra mim Agora não sei como que eu vou conseguir pegar essa caixinha de volta, hein Calma aí Vamos pensar Voltando em câmera lenta Só pra eu curtir a imagem do game Que é muito legal, cara É muito legal o manuseio do tempo que... Funciona aqui como mecânica do jogo A caixinha invasceu fora, né Me deixou ali No vácuo Eu ainda continuo ainda sem poder subir aqui Com a bola de cristal, hein E o monitorador de tempo aqui também tá bloqueado Então eu tenho que fazer alguma coisa aqui atrás Ah, olha aqui Fechou lá Como que eu vou fazer aqui, hein Pera aí Se fechou lá Tem como eu passar Agora com o negócio que eu seguro a bola de cristal Mas... Agora é achar a maneira de pegar a caixinha, então, né Vou pegar pra virar aqui Pra dar pra pegar o negócio Calma aí É, eu acho que essa... Mas o negócio é que fechou lá, entendeu? Ou fecha e abre o outro e vice-versa Agora as duas estão abertas Se eu pegar a bolinha de cristal Eu vou perder ela Vamos ver aqui Calma aí Deixa eu ver até onde a caixinha vai Pra eu ter um senso Então... Pera aí Aí eu voltando aqui eu vou perder a parada Não adianto voltar, não Então eu tenho que arrumar um jeito de fechar a outra Porque a bolinha já tá no... A bolinha já tá na caixinha Então é o mesmo esquema aqui Vamos ver se vai dar certo essa minha teoria Voltando tudo aqui Fechou lá É, continua do mesmo jeito Não mudou Então provavelmente é esse aqui mesmo Voltar tudo aqui Dá pra passar aqui Vamos lá É, agora deu pra voltar tranquilo Agora aqui Tem outra paradinha também, ó Tem outra Vamos ver aqui Se eu tocar o sino de novo Você fecha ela, né? Mas pode ser isso Deixa eu voltar tudo aqui e ver É, abre lá embaixo Fechou ali, ó Fechou Vamos subir aqui e ver O que que acontece Eu gosto de voltar tudo Pra depois ver o que que acontece De ordem cronológica Só pra ver como que funciona Voltar aqui Até o som da câmera lenta De trás pra frente é diferente É muito legal Vamos ver aqui Ó a cabeça do dinossauro Caraca Ficou muito massa Aí eu acho que dá pra subir aqui, ó No braço do dinossauro É, eu acho que é isso mesmo Bora Muito foda esse jogo, cara Fechamos aí mais uma parte da fase É muito legal como que a constelação É conforme a parte do cenário que foi da fase do jogo Pra fazer uma cena Que é parte da história da amizade do garoto com a garota É muito legal Opa, peraí, ó Caramba Muito maneiro Fechamos aqui mais uma constelação E agradecer o carinho de vocês Eu vou deixar terminar rolando aqui Mas essa gameplay está chegando ao fim Um abraço a todos E obrigado novamente pelo carinho Vocês são muito fodas Beijo Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos